Fala, galera linda do meu coração! Chão! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui, onde estou, onde estou? Na Mully House, na casa de Julie Molina, juntamente com a Morgana Santana. Quem não tá entendendo nada, assiste o vídeo de ontem. Eu mostrei tudo, fiz todo o meu suspensezinho, mostrei a minha viagem, mostrei a minha chegada, mostrei os nossos quartos. E eu comentei com vocês que antes de... Eu comentei com vocês ontem, no vídeo, que eu tiraria a minha aliança pra vir até BH. Pra fazer uma trollagenzinha logo no início. Gente, quase entrou uma música na minha boca. Pra fazer uma trollagem logo no início da minha estadia aqui com as meninas. Então, o que vai acontecer? Eu acabei de chegar, minhas malas estão ainda enlaçadas. Elas cessei, tava acordando, tava gravando um vídeo, acordando. Nem sei o que elas tão fazendo direito, mas eu sei que elas tão gravando um vídeo. E aí, eu já vim toda programada, não é mesmo? Como eu já vim? Sem a minha aliança, eu tô, o tempo inteiro, meio chateada, meio quieta. E aí, quando a gente sentar pra conversar, eu vou contar pra elas que eu e o João terminamos. E esse é um dos motivos de eu estar aqui na Mule House, de eu vir pra BH, pra gravar com elas. Porque eu tava muito sozinha, porque eu tava muito triste. Enfim, vou fazer toda aquela historinha maravilhosa de uma trollagem. trollagem, 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 que a gente ama, que a gente adora. Então, eu falei pra elas que eu ia postar o meu vídeo. Eu estava ali na sala, realmente, postando o meu vídeo. E aí, quando eu vi que elas saíram pra gravar, eu já comecei a gravar esse vídeo. Então, o que eu vou fazer é colocar a câmera. Mule está tomando água, temos o barulho de Mule tomando água. Dá um oi, Mule? Não. Não, então? Mule. Uhul. Então, tá bom. Vou deixar a câmera já gravando. Eu não sei quanto tempo elas vão demorar, mas eu preciso da reação delas, né? Porque senão a trollagem, ela vira uma... Mule tomando água, novamente. Porque senão a trollagem, ela não tem graça, né? Ela só vai ter graça se tiver a reação delas. Então, eu já vou lá na sala, vou colocar a gravar. E assim que elas voltarem, a gente começa essa trollagem maravilhosa. Detalhe, que eu tô... Pensando aqui, que eu tirei a minha aliança lá no aeroporto. Olha que aliança mais linda, eu amo essa aliança. Escrito João. Ah, só uma observação, né, gente? Não, eu e o João não terminamos. A gente tá super bem, tá lindo, maravilhoso. Eu vim conversando no FaceTime com ela e tudo. Tá tudo incrível, tá? Não se preocupem, não terminamos. É só uma trollagem. Então, galera, já apoiei a câmera aqui, num negocinho preto que tem. Que a câmera fica extremamente camuflada. Lindo e maravilhoso. E agora, quanto tempo eu vou ficar aqui, eu não faço a mínima ideia. Mas é isso. Pra vocês vai passar muito mais rápido do que pra mim. Dois mil anos depois... Ah? Oi. Vou almoçar, vamos terminar de gravar. Conseguiram? Terminado, certo? Não sabe, a gente terminou de gravar, tem que almoçar. Mas que faz tudo. Ai, eu tô com muita fome, velho. Vamos a gente almoçar no supermercado, lá comprar umas coisas, ou a gente vai no restaurante? Eu tô pensando em gravar vlog. Eu vou te mostrar um negócio que eu... Olha aqui. Você acha ruim gravar vlog? Não. Acho que não. Inclusive, a gente... Ó, esse vídeo que eu te falei. Lembra? Uhum. O que que tem? Que dá pra gente gravar. Eu acho que é muito legal. Ah, uma boa. Eu queria ver com vocês, tipo, os vídeos que a gente vai gravar. Pra meio que me programar. Eu não sei quais vídeos. Ó, é o que eu tô falando. Eu queria gravar, tipo... Vlog. Não, eu não sei. Porque quanto que eu vou introduzir que vocês estão aqui na minha casa, entende? Eu não queria já chegar, tipo, ah, um vídeo... A gente. Aham. Porque, tipo, a Amanda vem e tal. E aí eu queria mostrando mesmo. O que que a gente vai tá fazendo. Nosso dia a dia bem realzão, assim. Mostrar tudo. E eu queria gravar... Uma coisa, tipo, de casal. O João e tal. Ou a gente trolando os meninos. Porque todo mundo aqui na hora, entendeu? É. Acho que aqui na idade eu queria tudo que não... Tudo que pudesse não envolver o João. Eu preferia. Que deu? Vocês deram tempo? A gente acabou. Tá, e tu chegou e não contou pra gente? Ah. Sei lá. Eu achei... Desnecessário. Amel, a gente é sua amiga, vai. Não, é que eu não sabia como falar. Na realidade, foi um dos motivos de que eu falei contigo. Então por isso que tu é um convidão pra vir pra cá e tal. Foi um dos motivos que eu quis falar contigo pra sair de lá, porque... Tava muito sozinha em casa e tava me fazendo muito mal. E aí eu tô bem mal, bem mal, bem mal. E aí, por que que tu não falou pra gente antes, quando tu chegou? Ah, foi lá. Deixa eu falar agora que a gente tava me anotando as ideias. Não, a gente não podia ter falado nada. Podia ter falado nada pra gente conversar, né? Pois é. Ah, amiga, tá tudo bem. A gente pegou, saiu. Vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, até estranho. Não tem aliança que eu tava... Juro que... Miga, desculpa. Eu juro que eu não anotei. Tipo, eu nem olhei. E também não, amiga, e também porque tem muito anel, é? Tipo, nem... É que eu nem imaginei. Olha, é que na realidade, tipo, a gente nem divulgou nada, sabe? Eu nem sei como que eu vou fazer pra contar e tal, pras pessoas. Ah, eu acho que por enquanto espero um pouco. Na realidade, tem um monte de fã clube que já tava imaginando, sabe? Porque a gente já tava afastada por um tempo. É, mas pode se abrir, tipo... Não precisa ter, tipo... Deve ter contado pra gente antes, na real, né? Tipo, a gente super entenderia... Mas aí vocês tão brigados... Tipo, assim, saíram brigados, assim? Ai, amiga... Ou terminaram o meu bolo? Acabou, acabou. Tipo, eu levei todas as minhas coisas embora da casa. E foi quando? Quinta passada. Nossa, faz tempo já. Você não quer, tipo, falar na internet e tal? Não, a gente vai ter que falar, né? Vai chegar uma hora que o povo também vai desconfiar e tudo, né? Exatamente. É, eu acho que agora, gente, tem que ter um tempo pra ti, assim, sabe? Ainda bem que tu veio pra cá, pra... É, aparecer a cabeça... A gente vai sair pra comer também. É, a gente vai comer, faz alguma coisinha. É porque a gente tá junto, né? Eu sei que nada do que a gente falar... Nossa, tá cheio de pôdeu muito. Eu sei que, tipo, assim, nada do que a gente vai falar vai deixar você menos mal. É, mas é um processo, sabe? E querendo ou não, é o processo que a gente tem que passar, mas... Mas lá na frente tu vai ver que... Que passou, tipo... Eu acredito que, tipo, assim, tudo acontece por um propósito, assim, sabe? Tipo, ninguém passa pelas nossas vidas em vão e também a gente aprende muita coisa e é isso. Tipo, nada é em vão, sabe? Na verdade, eu não queria falar exatamente por isso, porque eu vou chorar. Amiga, mas ele fez alguma coisa? Não sei como não ficar mal, né? Mas ele fez alguma coisa aqui? Ou vocês terminaram de desgaste, assim, tipo, frio, esfriou? Por tudo, assim, sabe? Por tudo. Eu não sei nem tudo o que eu falo. E eu ainda chamei pra ver de a gente gravar e tal, porque querendo ou não, a gente grava muito de um momento. Mas por que você não falou, tipo, assim? Amiga, porque eu tô com um lado... Quando ela chegou, ela tava bem, tipo, quietinha, tava bem na tua, assim... Tipo, por um lado, eu acreditei que a gente ia voltar, sabe? Tipo, agora eu já não acredito mais, eu tenho certeza que não. Mas você queria voltar? Queria? E tu já falou pra ele. Ah, mano, mas é que não adianta eu querer voltar e eu fazer pelos dois, sabe? Até porque, tipo... Nossa, amiga, mas, tipo, você não deve estar nem com clima, tipo, não vamos gravar, então? Pois é. Dei, tipo, vídeo, mano, o vídeo a gente faz depois, vamos, tipo, aproveitar. A gente fica junto, a gente come. Vamos fazer alguma receita junto, alguma coisa, ver um filme, fazer alguma coisa, sei lá, pra tu se distrair também, né? Porque com cara, eu acho, cabeça quente, as pessoas não conseguem fazer nada. É isso, foi, tipo... E também ficar pensando, pensando, cada vez vai te deixar mais triste, sabe? Nossa, eu tô muito mal. Muito mal. Muito mal de pegar duas traxas! Começou! A rainha da trollagem chegou. Cara, ela chorou! Não, Carol, nossa, mano. Tu chorou de verdade? Ela chorou de lágrima, mãe. Que lágrima de crocozinho. É que é assim, ó, que eu não sabia o que falar, porque... Não sei o que falar, eu não sei o que falar, eu não sei o que mensagem passada, eu não sei o que mensagem passada. Que mensagem passada? Bora, eu tô... Gente, a Julie chegou sem cidade comigo, tá tudo bem? Véi, que ótimo, véi. Eu odeio ser trollada, eu odeio a sensação de ser enganada. Eu não sabia. A sensação de ser enganada, sabe? Você chorou, lágrima de crocodilo, porque quando terminar também eu não vou acreditar. Porque aí, a poxa que chora, eu acredito, eu já fiquei assim, vou pegar água com gás. Bom, eu fiquei assim, ó, muito na cara que ela terminou, porque ela chegou, quando ela chegou ela já tava meio, tipo, fria. É, porque eu já vi programando isso desde ontem. É, aquela já tava meio assim, tipo... Quando eu comecei a gravar meu vlog de ontem eu falei, eu vou chegar lá sem aliança. Não, não, pera. Pra trollar elas. Isso é só uma piada pra você, Carol. Enfim, né, começou, a rainha das trollagens chegou na mulher, Carol. Eu já vou ficar de olho, porque assim, eu vou, porque a chance de eu ser trollada nessa casa, na minha própria casa... Ela é grande, ela é grande. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Globo, contrata a atriz, Globo, contrata a atriz. Contrata essa atriz com o DRK. Chorar, chorar, olha. Chorar é pra errar. Chorar? Quem ficou até o final comenta a hashtag término, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meu... Não, 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 comenta amor. É, boa. Quem ficou até o final comenta a hashtag amor. A Morgana me xingou que término é muito ruim. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou, meus amores? Beijo, amo muito vocês, tchau.